Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas. Vamos lá? Continuaremos então com o nosso ensino da arte. Então tenham em mãos o livro didático para acompanhar, observando as fotografias, observar a leitura, tá bom? E assim como a bolsinha de lápis. Vamos lá? Faremos a nossa chamada. Ana Sara Beatriz Esther Gustavo Júlia Caíque Camille Laís Letícia Lívia Miguel Rafaela Rebeca E Sofia Então turma, estão preparados para continuar a aprender a fazer arte? Então vamos lá. Hoje precisamos dar o parabéns para um dos colegas que fez a experiência com as cores primárias com a Melina. Olha só que legal. Utilizou os potinhos, as cores, colocou os tecidos e olha como que ficou bonita essa experiência. Essas experiências são de um aluno. Vocês sabem quem é? É o Gustavo. Gustavo, parabéns. Olhem só. Ele fazendo a experiência, colocando a mão na massa, colocando as anelinas nos potinhos e logo após utilizando essas mesmas águas coloridas para fazer as bolhas de sabão para o nosso trabalho, né? Para o nosso trabalho do portfólio. Seu trabalho está ficando magnífico, Gustavo. Seu portfólio vai ser lindo. Olhem só como ficou lindo o trabalho do Gustavo sobre a pintura com bolhas de sabão. Bom, meninos, sempre que vocês fizerem algum exercício, alguma atividade, não se esqueçam de tirar uma fotografia e mandar para o colégio através das plataformas, porque realmente eu estou amando ver como vocês são artistas natos. Eu estou adorando lidar com esses trabalhos artísticos maravilhosos que vocês estão mandando, tá bom? Parabéns, Gustavo. Continue assim, porque o seu portfólio vai ficar maravilhoso. E, por favor, meninos, mandem para mim as fotografias de todos os trabalhos que vocês fizerem, tá bom? Bom, hoje terminaremos o tema 2, Brincadeiras Desenhadas, e vamos também começar o tema 3, que é o Brinquedo e Arte. Então, falaremos da página 37 até a página 43. Eu vou pedir para vocês o seguinte, sempre que tiver uma fotografia na imagem da videoaula, eu vou falar, né, sempre e constantemente em qual página nós estamos, para que vocês possam observar a fotografia através da página do livro, tá? Porque na página do livro a fotografia vai estar num tamanho maior, né, numa resolução melhor, então vai ser mais fácil para vocês entenderem do que a gente está falando. Vou combinar com vocês também que se for uma fotografia que não está no livro e que eu coloquei na videoaula, né, porque eu pesquisei e coloquei, aí eu aviso para vocês, para que vocês observem somente na tela do computador ou do celular onde vocês estiverem fazendo a aula, tudo bem? Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar na página 37, falando de uma brincadeira que eu amava quando era criança, que eu aprendi com a minha mãe e que eu estou querendo voltar a brincar. Vocês me ajudam? Vamos lá. Você já brincou de cama de gato? Nessa brincadeira, é possível formar diversas figuras com um pedaço de barbante trançado entre os dedos. Brincadeiras com figuras trançadas com fios são muito comuns em diferentes culturas, como a do povo indígena Guarani. Veja um exemplo na fotografia abaixo. A cama de gato costuma ser jogada em dupla, mas também existem formas de brincar sozinho com as tramas de barbante. Siga as instruções ao lado para fazer a figura de uma vassoura de bruxa. Depois mostre o que fez aos colegas. Quando eu brincava de cama de gato, esse mesmo desenho, né, que vocês vão ver nas instruções da página 37, a gente chamava de pé de galinha. Vocês podem chamar do que vocês acharem mais legal, ou vassoura de bruxa ou pé de galinha. Eu, como chamava de pé de galinha, prefiro esse nome. Bom, as instruções estão aí e na verdade fazer a cama de gato e brincar de cama de gato é muito simples, porque vocês só precisam de um fio de barbante de aproximadamente 2 metros. E aí vocês vão amarrar as duas pontas para formar um círculo. As instruções estão todas aí, são bem tranquilas, né, para vocês fazerem, até chegar nesse último desenho, né, feito através dos dedos, que é a vassoura de bruxa ou pé de galinha. É só pedir a ajuda para o pai e para a mãe de vocês, para o responsável, que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Se vocês quiserem também, vocês podem perguntar para o pai ou para a mãe, para o responsável de vocês, se eles sabem brincar de cama de gato. Afinal de contas, é uma brincadeira muito comum, que as crianças brincavam muito, né, há um tempo atrás. Hoje em dia, não tanto, mas há um tempo atrás era uma brincadeira muito comum. Talvez vocês aprendam até outras formas, além do pé de galinha, e vai ser muito divertido, porque brincar de cama de gato é muito, muito legal mesmo. Então, agora, na página 38, nós vamos falar sobre as artes integradas e sobre os tutoriais em vídeo. Vamos lá? As brincadeiras com tramas de barbante ou outros fios estão presentes em muitas culturas. No Japão, são chamadas de ayatorie, nos Estados Unidos, de string figures. Algumas pessoas se dedicam a estudar, ensinar e preservar esse tipo de brincadeira. Na verdade, esse tipo de brincadeira precisa ser preservado, porque é uma brincadeira muito lúdica, muito legal para que as crianças sempre consigam se divertir, né? Então, eu acho que esse tipo de brincadeira deve ser sempre passado de pai para filho, para que essa brincadeira não desapareça, né? Rodrigo Libânio Cristo é uma delas. Então, é esse moço que está aí na página 38. Observem como ele está brincando de cama de gato. Ele brinca com as tramas em meio a cantigas e brincadeiras de roda. Rodrigo tem um canal de vídeos na internet e lá ele ensina várias tramas, algumas enquanto canta. Esse tipo de vídeo que ensina a fazer alguma coisa é chamado de tutorial. Tutorial, meninos, é todo tipo de vídeo em que alguém ensina ao seu público a fazer algo de diferente. Pode ser um prato culinário, pode ser uma brincadeira, pode ser um desenho, pode ser uma trama com barbante com a cama de gato, assim como Rodrigo Libânio está explicando. Com a supervisão do professor, ou dos pais, no caso, né? Pesquise tutoriais de trama de barbante na internet e descubra outras figuras possíveis. Você não vai conseguir ficar parado. Então, isso é o que eu falei, né? Vocês podem perguntar aos pais. Na internet existem muitos tutoriais de cama de gato para vocês aprenderem a fazer várias figuras além do pé de galinha. Observem essa figura que o Rodrigo está fazendo com essa fita amarela. É muito complicada, né? Mas deve ser muito legal de aprender a fazer. E observem também, né? Que essa fita que ele utiliza, ela é bem grossa. Ela nos parece um barbante comum. Isso faz com que vocês possam usar a imaginação de vocês. Vocês não precisam exatamente de um barbante. Pode ser uma fita colorida para ficar ainda mais bonito. Um pedaço de tecido bem fino para ficar bem robusto, né? Uma fita um pouco mais grossa. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito brincando de cama de gato. Chamem as pessoas da sua família. Descubram se alguém sabe brincar para ensinar a vocês. Se não, procurem na internet. Mas uma coisa eu vou pedir. Se vocês fizerem, mandem as fotografias pela plataforma do colégio. Que eu quero muito voltar a brincar de cama de gato. Então, vocês que vão me ensinar como que eu devo voltar a brincar. Porque eu já não lembro mais exatamente todos os movimentos da cama de gato. Lembrem-se de fazer as camas de gato e mandar para mim. Que eu estou adorando receber os trabalhos que são feitos por vocês. Vamos lá? Então, agora na página 39, nós vamos fazer o Prazer em Conhecer. Que é essa parte do livro em que a gente fala dos artistas que estudamos no tema. Essa fotografia que está ao lado, na verdade é um gif animado. Que contém várias fotografias. São várias obras do Cândido Portinari. Que é um dos meus artistas brasileiros favoritos. E que nós vamos falar neste Prazer em Conhecer. Então, essas imagens não estão no livro. São algumas obras do Cândido Portinari. Algumas de suas pinturas. Vamos lá? No tema 2, percorremos um caminho recheado de possibilidades de criação artística e jeitos de brincar. Estudamos as cirandas e as tramas de barbante. Inventamos amarelinhas e maneiras de fazer arte com material pouco convencional. Logo, logo partiremos para o tema 3. Mas antes, veja um pouco mais de dois artistas apresentados no tema. Cândido Portinari Cândido Portinari nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo. Sim, o nome da cidade é Brodowski. Parece ser algo lá de outro país. Mas é no interior de São Paulo. Ele guardou muitas recordações de quando era criança e vivia lá. Desde cedo, manifestou o gosto pela arte. Aos 11 anos, desenhou sua primeira caricatura. Em muitas de suas obras, podemos observar que Portinari teve uma infância bastante divertida. Então, Cândido Portinari tinha esses dois lados. Algumas pinturas do Cândido eram muito alegres porque retratavam a infância dele. Crianças brincando, palhacinhos brincando na gangorra. Ou então, crianças num carrossel. Por outro lado, ele tinha obras um pouco mais profundas que chegavam até mesmo a ser um pouco tristes. Mostrando a realidade do povo brasileiro. Como as pessoas costumavam sofrer na época em que ele pintava. E ainda sofrem hoje em dia. Então, ele tinha esses dois lados. O que transformava o trabalho do Cândido Portinari em algo único. E agora vamos falar do Marcel Marceau. Ele nasceu em Estrasburgo, na França. Com o nome Marcel Mangel. Iniciou sua carreira de mímico antes mesmo de estudar teatro em Paris. E obteve fama mundial. Para interpretar o seu famoso personagem Bip. Pintava o rosto de branco, vestia uma calça larga, uma blusa listrada e uma cartola com uma flor vermelha. Como vocês podem observar aí pela fotografia. Na verdade, hoje em dia, qualquer mímico, todas as pessoas que vão se fantasiar de mímico ou brincar de mímica vão acabar se inspirando no Marcel. Utilizando essa maquiagem branca com os olhos, os traços saltados com a cor preta e essa camisa listrada. Alguns, inclusive, utilizam luvas brancas. O que torna um ambiente bem divertido para a mímica. Seu trabalho alegrava plateias com pessoas de todas as idades e nacionalidades. Então, brincar de mímica sempre é muito legal. Principalmente em grupo, em família. Porque tentar adivinhar o que uma pessoa está fazendo somente com seus gestos e as suas expressões é muito divertido. Então, agora vamos iniciar o Brinquedo e Arte, na página 40. Os brinquedos e as brincadeiras estão presentes nas obras de muitos artistas de diversas formas. Por exemplo, você já imaginou brincar com uma obra de arte? Não, né gente? Normalmente, quando a gente fala em obras de arte, as pessoas estão falando de quadros muito valiosos, de estátuas, de esculturas. Na verdade, a gente esquece que arte é tudo aquilo que nos inspira, né? Então, um brinquedo pode sim ser uma obra de arte maravilhosa. Neste tema, nós vamos conhecer artistas que transformam brinquedos em arte e descobrir coisas que parecem brinquedos. Então, vamos lá? Também vamos explorar novas maneiras de brincar com o corpo. Veja a obra Rolê, do paulista Guilherme Teixeira. Para o artista, ela é a união entre um skate e um gira-gira. O que você sentiria ao interagir com essa obra? Então, nessa fotografia da página 40, vocês podem observar essa obra do Guilherme Teixeira. E, realmente, ela é a junção de um skate, de vários skates, com um gira-gira. Olhem só as pessoas brincando nessa obra. Eu acho que eu teria um pouquinho de nervoso e medo de cair, mas seria muito divertido. Você conhece alguma brincadeira que faz o nosso corpo girar? Se vocês conhecem, mandem para mim. Eu quero aprender a girar brincando. Vamos para o começo de conversa, a arte com brinquedos. Essa fotografia que está aí na tela, fui eu que coloquei, tá? Não está no livro, então vocês podem observar daqui. Ela é uma fotografia, fotografia entre aspas, né? Porque quando esse artista nasceu, não existiam fotografias, somente pinturas. Então, essa é uma pintura do rosto do Leonardo da Vinci. Vamos lá? Muitos artistas utilizam brinquedos em suas obras de arte. O italiano Marco Pesce é um exemplo. Ele faz releituras fotográficas de grandes obras de arte, utilizando blocos de montar e manipulação digital. Observem nesta página as releituras que Marco Pesce fez da Mona Lisa e da Última Ceia, do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci fez essas pinturas há mais de 500 anos. Compare com as obras originais e tente perceber a riqueza de detalhes desses trabalhos. Você já pensou em fazer uma releitura de obra de arte? Olhem só. Esta é a Mona Lisa original. É a obra mais famosa do mundo. Pois é, é muito legal a gente saber qual é a obra mais famosa do mundo. Essa obra de arte está lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. E ela é facilmente reconhecível. É uma mulher que quase sorri. Ela é conhecida também como La Gioconda. E essa é a obra de releitura feita com bonecos de Lego. Olha que incrível. Até mesmo os braços cruzados estão iguais. O cabelo é muito parecido. O sorriso bem sutil também. A roupa da Mona Lisa. Mas algo que me chama bastante a atenção é a paisagem. Observem a paisagem do quadro da Mona Lisa feito pelo Da Vinci e da releitura feita pelo Pez. É realmente incrível o que esse artista faz utilizando peças de Lego. Não é? Observem agora outra obra de arte do Leonardo da Vinci. Essa é a última ceia também feita aí há 500 anos atrás. Que retrata a última ceia de Jesus Cristo. E observem a última ceia do Pez. Novamente feito com bonecos de Lego. Observem as paredes. Ele fez as três paredes trazendo uma ideia de profundidade. Todos os bonequinhos representando ali Jesus Cristo e seus apóstolos. A comida na mesa. O chão é todo de Lego. O Pez ele traz uma criatividade incrível para suas obras de arte. E eu realmente fiquei maravilhada com ele. Então essa é uma sugestão de atividade para vocês de material necessário. Vocês podem fazer essa atividade e mandar as fotografias para mim que eu quero muito ver. Vocês vão precisar de blocos de montar, pequenos objetos ou brinquedos, folha ou caixa de madeira ou papelão, câmera digital ou celular com câmera. Instruções. Forme um grupo. Bom, aqui a gente não consegue fazer, né meninos? Então na verdade esse trabalho seria individual. Reunir os blocos de montar variados e escolher uma obra de arte para fazer uma releitura. Vocês podem utilizar uma obra de arte que está aí no livro de vocês. Ou então pesquisar alguma na internet. Ou talvez vocês até já conheçam alguma obra de arte que vocês queiram fazer uma releitura. Utilize uma folha ou caixa de madeira ou papelão como base para a montagem. Ao final tirem fotos para registrar a releitura e compará-la com a obra original. Então assim que vocês fizerem esse exercício, podem mandar para mim. Mas não se esqueçam de mandar também a obra original, tá bom? Mandem a obra original, a fotografia da sua releitura e uma foto de você, meu aluno, com a releitura que vocês fizerem, tá bom? Quero muito ver essas releituras de vocês. Usem a criatividade, utilizem o material que vocês acharem perto de vocês. Eu tenho certeza que vai ficar incrível. E agora vamos falar do desafio visual do Nelson Leiner. O artista paulistano Lelson Leiner também utiliza brinquedos em suas obras. É o caso do Missa Móvel. Essa obra tem várias versões feitas com peças diferentes, mas mantendo a ideia central. Observe uma das versões do Missa Móvel. Nessa página, né, a página 42. Que brinquedos foram utilizados? O que mais o artista utilizou além dos brinquedos? Qual você acha que é a ideia central do Missa Móvel? Então esse é o Missa Móvel, eu achei muito legal. Ele utilizou, né, vários brinquedos, miniaturas de vários elefantinhos, bonequinhos que eu nunca vi nenhum deles, cachorrinhos, personagens da Disney, né? Então ele utilizou tudo que ele tinha em casa e colocou em um skate. Olha que legal. E inclusive, até mesmo esse skate é de brinquedo. Essa é um tipo de obra de instalação. É um tipo de obra de arte que ela não dura pra sempre, né? Ela é temporária. E na verdade, gente, é só se divertir. Você pode montar uma obra só por montar. Não precisa ter um significado profundo. É só pra se divertir. A beleza tá ali onde a gente tá vendo. Olha só que bonito que ficou. Então, é muito legal fazer essas obras de arte utilizando brinquedos. E essa é a atividade do portfólio, né? Essa atividade vocês precisam fazer. Destacar do livro e colocar na pasta de vocês. Vamos unir brinquedos? Escolha dois brinquedos bem diferentes e traga imagens deles pra escola. Bom, vocês vão, na verdade, pegar esses dois brinquedos e estudá-los. Crie nessa página um desenho misturando as características dos dois brinquedos escolhidos. Depois, invente um título pra sua criação. No título, tente dizer quais brinquedos foram misturados. Vou dar um exemplo. Vocês podem pegar uma bola e uma boneca. Então, transformar a bola na cabeça da boneca, colocar cabelos, um corpo e chamar de... Bolaneca? Bonela? Bom, é só usar a imaginação. Tenho certeza que os brinquedos que vocês vão criar vão ser maravilhosos. Lembrem-se de mandar pra mim pra que eu possa conhecer os novos brinquedos que vocês inventaram. Bom, nos vemos no próximo encontro, na próxima semana. Espero que vocês se divirtam muito fazendo arte. Mandem pra mim as fotografias das camas de gato que vocês fizerem e também dos trabalhos dos portfólios, tá bom? Nos vemos no próximo encontro e lembre-se, juntos no caminho certo!